Deixa eu só comentar que eu sei por que, de um modo geral, todo mundo fica só pensando e raramente age. Quando a gente está só pensando, uma das coisas que acontece é que pensar não traz maiores consequências. Pensar não tira a gente da zona de conforto. A gente fica ali pensando e, ao ficar só pensando, a gente não corre o risco de falhar. Se a gente não faz nada, não tem o risco de falhar, não é verdade? E o maior medo de quase todo mundo é exatamente o medo da rejeição. Assim, todos nós, o que a gente mais gostaria é que todo mundo amasse a gente. É um negócio muito louco isso, né? A gente quer que todo mundo goste da gente. Todo mundo. Todo mundo aqui quer ser amado pelos outros. Todo mundo quer ser aceito pelos outros. Ninguém quer correr o risco de ser criticado, de alguém não gostar do que a gente faz. Ninguém quer correr o risco disso. Essa é a grande questão. E o problema é que toda vez que a gente decide agir, especialmente, toda vez que a gente decide fazer algo que foge da nossa área de domínio, toda vez que a gente decide fazer algo novo, toda vez que a gente decide sair um pouquinho da nossa zona de conforto, a gente corre o risco de cometer erros e de ser criticado. Essa é a grande questão. E a gente não quer ser criticado. E o nosso medo de ser criticado é tão ridiculamente grande que a gente prefere ficar na porcaria que a gente tiver do que correr o risco de ser criticado porque a gente fez algo diferente, porque a gente fez algo novo e, de repente, errou em alguma coisa. Eu entendo isso. Eu entendo. Eu tenho a sorte, confesso, de que, não sei se vocês sabem, mas existem traços de personalidade, coisas da área de psicologia. E existe um traço de personalidade que é chamado de... O nome em inglês é agreeableness. Eu não sei qual é o nome exatamente em português, mas é mais ou menos assim. É o quanto você está disposto a dizer sim para que os outros te pedem. É o quanto você está disposto a concordar com os outros. Então, a ideia do agreeableness é uma pessoa que é muito alta nesse traço de personalidade, que tem o agreeableness muito alto, é uma pessoa que, tipicamente, vai fazer tudo para evitar dizer não para os outros. Ela vai aceitar o que os outros querem. E o contrário é uma pessoa que não está nem aí para o que os outros pensam. Então, é uma pessoa que vai fazer e dane-se, não está nem aí para o que os outros vão achar ou vão deixar de achar. No meu caso particular, eu tenho uma sorte, que é importante, eu não vou negar, que um dos meus traços de personalidade é que o meu agreeableness é muito baixo. O que significa isso? Significa que, de um modo geral, eu realmente não dou a mínima do que as pessoas vão achar ou deixar de achar. Então, se alguém vai criticar, se vai isso, se vai aquilo, de um modo geral, não vem ao caso para mim. Eu não vou nem ficar sabendo, na maioria das vezes, e se eu ficar sabendo, eu não estou nem aí. Isso é um traço importante para qualquer pessoa que queira, de um modo geral, atingir algo na vida. Porque se você for uma pessoa que concorda com tudo, que concorda com todo mundo, que não diz não para nada e que só faz o que os outros querem, você não chega a lugar nenhum, porque você nunca faz aquilo que você quer e deveria fazer. E esse é um ponto importante de vocês, pelo menos, terem conhecimento. Se vocês são muito... Se algum de vocês aqui é muito alto em agreeableness, se vocês são o tipo de pessoa que querem concordar com todo mundo e querem satisfazer todo mundo, isso não significa que não possa ser mudado. Porque uma das coisas que vocês precisam é saber que esse problema existe e é, tendo consciência disso, de repente, começar a treinar, dizer não e treinar, se posicionar mais do que vocês tipicamente vêm se posicionando. Mas esse é um fato. Vocês não podem, se vocês quiserem atingir alguma coisa na vida, vocês não podem ficar tentando apenas agradar todo mundo. Porque essa é a receita garantida para vocês chegarem a lugar nenhum. E um dos casos clássicos em que isso acontece com a maioria das pessoas o tempo todo é no ambiente familiar. Então, por exemplo, a gente faz determinadas coisas. Por quê? Ah, porque é o que vai agradar a nossa mãe, é o que vai agradar o nosso pai, é o que vai agradar os irmãos e assim por diante. Porque a gente não quer correr o risco de, digamos, perder o amor dessas pessoas. Então, a gente coloca essas pessoas em primeiro lugar e coloca os nossos próprios desejos em segundo lugar e acaba não fazendo nada. Então, eu sei que isso é o que leva muita gente a não agir. Às vezes, você tem uma ideia, você quer fazer, mas você está com medo do que a sua mãe vai dizer, do que o seu pai vai dizer, do que seus familiares vão dizer, do que seus amigos vão pensar e você acaba não fazendo nada. E é engraçado, porque uma das coisas que eu percebi que é muito útil da gente viver como nômade digital, curiosamente, é que facilita muito esse processo de fazer as coisas, porque a gente acaba ficando mais distante, pelo menos fisicamente distante, de amigos e familiares, que é muito bom, obviamente, estar perto deles, mas quando a gente quer tentar as coisas do nosso jeito, às vezes não é tão bom assim estar perto deles, porque a gente fica com muito medo do que eles vão pensar. Então, o que a gente percebeu ao longo dos anos é que, de certa maneira, esses nove anos que a gente tem passado vivendo como nômade digitais, nesse sentido, também acaba sendo uma bênção da gente, estando longe, não se preocupar ainda menos com o que as pessoas mais próximas vão achar ou deixar de achar. A gente simplesmente faz, porque elas não estão nem sequer vendo tanto assim de perto, e aí fica mais fácil de fazer as coisas. Então, às vezes, para alguns de vocês, até para poder fazer algo diferente, um dos caminhos, se vocês se sentem muito constrangidos de fazer alguma coisa que possa ir contra o que a família quer e tudo mais, às vezes o único jeito é, já de partida, tentar se afastar um pouco, de repente ir morar em outro lugar, morar em outra cidade, só para poder não ter essa influência e esse medo. Mas o ponto fundamental realmente é dizer dane-se o que os outros pensam e fazer o que você acha que precisa ser feito.